A BF Colchões tem uma coleção completa do famoso Puff Multiuso 3 em 1, que nós inovamos e criamos aqui na nossa indústria. Temos fábrica há mais de 55 anos e uma coleção completa para você escolher, de modelos, bordados e cores. Esse aqui é o Puff Preto Bordado do Metalacê, que temos ele no solteiro, no casal, no preto e no cinza. O casal vem com dois travesseiros. Os travesseiros são de flocos de espuma, super macio e confortável, com um detalhe super elegante do Capitonê no meio, dos dois lados. O nosso Puff 3 em 1 pode ser usado como sofazinho aqui, encostado numa parede, como eu estou agora. Ele pode ser usado como Puff e também como um colchãozinho para você. Pode ser usado na sua sala, na brinquedoteca da criança, em cada cantinho na sua varanda, fazer um novo sofá montando com esse Puff. Ele é super prático e versátil para você ter na sua casa. Ele é fabricado de 100% de espuma selada e certificada e é costurado as bordas na mesma máquina que você borda e costura um colchão, tendo maior durabilidade e força na costura lateral. Vem ver comigo os detalhes dele. Agora eu vou mostrar ele como Puff. Tiramos os travesseiros e montamos ele como um sofazinho, um Puffzinho aqui para você. Fica com essa altura. Muita gente pergunta qual que é a maciez e o conforto. E se ele afunda? Não, estou como um Puff. Não afunda. A espuma é muito confortável e duradoura. Essa parte inferior, ela é toda em cor vinho, porque é essa parte que você vai colocar no chão, facilitando a limpeza do seu Puff. O Puff multiuso 3 em 1 da BF Colchões.